Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos aqui um pouco atrasados devido a problemas técnicos Minha placa de captura quase aqui dando o berro, mas pronto conseguimos ressuscitar E estamos aqui então para fazer esta atualização à loja do Fortnite Vamos lá então ver... Operações natalinas, ok Vamos lá então ver cada uma das cenas Luta feliz, luta feliz Luta feliz, luta feliz É mais ou menos como têm que ler aquilo Portanto isto foi apresentado na temporada 1 Eu tinha esta skin na minha outra conta Aliás devo ter se eu soubesse fazer o login na outra conta Tinha esta skin Mas pronto, não tem não é? Portanto é uma skin que tem a blusa de malha, a característica do natal, frio, os desenhos, os lamas, o gorro Etc... portanto É uma skin que muita gente tem Uma skin dry art, digamos assim 800 free books também não é assim tão caro É uma das skins raras que só aparece na época de natal E depois temos também o guarda natalino Seja rico ou seja pobre Portanto, está na temporada 1 Também está de volta São estas duas skins então muito parecidas O gorro Agora de modo diferente, não é um gorro de pai natal, é um gorro de neve Temos então aqui o guarda natalino Depois O festeiro Temos aqui esta picadita Ok Parte do conjunto de esquadão glup Apresentado na temporada 1 Vamos puxar as cenas da temporada 1 Depois temos aqui o raptor Também da temporada 1 Por acaso não tem esta skin Tem uma versão dark Por acaso também está nice O raptor fez parte de muitos dos trailers e tasers de armas e de novas funções de fortnite nas primeiras 4, 5 temporadas Aqui também a mochila bolsa de raptor Aqui também a mochila bolsa de raptor Aqui também a mochila bolsa de raptor E temos aqui a celeridade E temos aqui a celeridade Portanto é raptor Também está nice São aquelas skins básicas que o pessoal tem Isto foi apresentado na temporada 9 Portanto passaram 8 temporadas Desde uma para a outra Temos também o bombardeiro A bombardeira de assalto Que é um avião E que aponta aquela torrente Contra inimigos perto Está fixe A faísca está de volta Parte do conjunto de ferro Veio apresentada na temporada 7 E a sucateiras também está de volta Esta mochila Que pertence aqui a nossa frisca Depois a comando Esta foi uma das 2 skins que eu ofereci na temporada 10 Durante a temporada 10 800 VB Não é assim nada de especial Uma skin básica Standard Temos a bengala doce Está de volta 200 VB Não é assim muito cara Mas também não é assim nada de especial Temos um arraso Temos um arraso Este sim estava capaz de comprar Mas eu prefiro os skins às danças Percebem? Então Não Tava isso Temos o racha árvore Então Este som assim Característico Parte do conjunto Esse VAT Vou apresentar na temporada 5 E depois temos o TARAAA 200 VB É isto Pessoal Esta é então a loja para o dia 3 de 12 de 2019 Não se esqueça de me apoiar como criador Para eu vos entregar giveaways Devemos ter um giveaway muito brevemente Porque o pessoal está a usar o meu código Diga aos vossos amigos Usem vocês também para comprar coisas na loja E assim poderão ter então giveaways O giveaway que eu estou a pensar fazer Diga aí nos comentários Se concordam Aliás Diga duas coisas nos comentários Se compraram alguma coisa desta loja E qual é a skin que mais esperam Que retorne no Natal Ou brevemente para a shop E agora o que eu estava a dizer É que devo fazer um giveaway Em que vou sortear uma skin Seja ela rara, normal Rara, normal, épica ou lendária Seja ela qual for a skin Da loja X No dia X Para o vencedor Do giveaway Que eu vou fazer E que depois tenho que me adicionar E passar 3 dias Para poder então Ofrecer a skin Desse dia Ou dessa noite Dessa atualização Ao vencedor Portanto Faço o giveaway Vocês participam Há um vencedor Esse vencedor Se já for meu amigo Pode escolher qualquer coisa da loja Entre a loja atual E a loja do dia seguinte Se não for meu amigo Vai ter que esperar 3 dias Porque são regras impostas Pela Epic Games E depois Ao fim do terceiro dia Quando a loja mudar Poderá escolher então Uma skin à vontade Para eu lhe oferecer É assim que vai funcionar o giveaway Acho que é uma boa ideia Vocês assim Epá Também têm um pouco sorte Mas veem as skins do Natal Não é? E poderão ganhar uma skin de 2000 B-Bugs Atenção 20 paus Isto é para todos Portanto Se ainda não me seguem Se seguem Sigam aí no Youtube Deixem like Comentem Partilhem com os vossos amigos Sozinhos Sobretudo o código Porque sem usar o meu código Eu não vos consigo trazer Porque sou dos pequeninos E é assim Espero que esteja tudo bem com vocês Tenham tido algumas vitórias de Royal NetWeb is off Arrasa